galera, salve galera com mais um vídeo épico no canal, galera, estamos aqui para jogar The Baby in Yellow o novo galera, já fiz um vídeo de Baby in Yellow BB2, foi logo no outro canal, Lucas Gamers 2 e seus amigos vá lá e vejam esse vídeo, é muito doido, eu só fiz o 3 porque eu ainda não tinha, já fiz o 1 e o 2 aí pra ficar sem graça fiz logo o 3, ok? e esse aqui eu vou fazer completo 1, 2 e 3, ok? mas vai deixando o like e se inscrevendo, então bora pro vídeo noite 1, a babá, é hora de me ver, o bebê, o que você acha disso? então, é pouco ouvir, né? então vá, o que tem de novo? histórias de Niná, o que é de novo? a casa foi atualizada, novas atividades adicionadas no dia 1 e 3, 9 segredos e colecionáveis adicionamos o presente de o doutor, ok e aí, gente, eu vou dar o nome dele pra Kuki, Kuki não, Juninho vai Juninho, fica aí, vici vem voar não, gente, esse menino não presta uxi, olha, tem cebola, isso aqui é marshmallow, eu acho isso aqui é uma mortadela, tomate, queijo, pepino e a mamadeira nossa, vici, e aí, Juninho, beleza? minha primeira vez contigo, vici leva ele, ó, não tô gostando desse teu riso não, vici gente, esse riso dele parece, gente, é um riso de... de aborçado, não gosto do riso dele Juninho, tu não sai voando não, né, Juninho? Juninho, Juninho tá voando agora, gente, já deu o nome pro bebê, e esse bebê tá com... tá com sete problemas gente, já deu o nome, ó, não faça o sentado, ok, tá poxa nunca faça o sentado, ok tem que fazer o sentado, tá poxa vai ser ruim, não nunca faça o sentado tá poxa, é o bebê, gente, eu buguei o bebê eu buguei o bebê tá poxa, eita poxa o bebê uxi pronto, toma toma, toma, toma prende fica quieto ver a fralda, galera, que eu agora não entendo ver a fralda ver a fralda ver a fralda, galera a fralda deve ter um um gato um gato ai não não há uma presa pelo bebê de amarelo esse Juninho eu não tô gostando muito desse Juninho não, né sinceramente abri ó outra árvore logo cabeção neve uma raridade em julho no mês do meu aniversário depois de uma primavera tão agradável ela começou quando eu acertei a surpresa, mas eu não sou a primeira eles estão comigo quem? deve ser os demônios, né, de Juninho eu acho tocar a fralda a neve foi no primeiro dia e agora se arrascaram eu não sei que o jovem da fralda eu não falamos de acê e caquilha no meu aniversário enquanto lá fora a névoa descia como as ondas e nuvas que passaram quebravam as paredes ah, o pecado de olhos não é assim claro como que está compreendido pelos ignorantes e sabe desigualmente mais pior do que joia mas ela sempre que é a nossa mas você tá falando certo enquanto eu caia eu soube que o bebê de amarelo havia aberto o seu manto ah rapaz é viu só Deus que te ouça Deus que te ouça Deus que te ouça Deus que te ouça tua vida Deus que te ouça mãe cunho cadê o menino o negócio ó um adicionar mais algumas coisas aqui eu acho que não porque eu não tô rindo vai tá por aqui ó uma aqui ó bom agora eu quero saber onde é que tá a fralda do bebê eu preciso de tanta atenção no bebê que eu tenho tanta com tanta raiva do bebê que eu acabei perdendo a fralda do bebê o cabelo o cabelo o cabelo eu sou sua babá mas eu não tô gostando muito não e conte um livro de história e sente-se ok e agora eu tô gostando vamos lá cruzando o mar em terras distantes com estranhas sombrias no alto o príncipe do mil vem até um gato ao acordar de sobressalto encontrou um jardim secreto de segredo com muita emoção animados correram para fora exploradores na escuridão eles atravessaram o portão dourado do jardim vejam as belas árvores eles andaram pela bonita trilha de pedras vejam as flores coloridas eles passaram pela fabulosa fonte veja a água dançante veja 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 mas o príncipe não gostou do jardim e as avas ele derrubou arrancou flores agarrou arbustos e todas as folhas ele tirou ele arruinou tudo por diversão o gato assistiu com receio como eu errei o gato gritou não deveria trazer doastimento que nem aquela frase né pessoal ah o pecado né pareceu ali gente gente ele dormiu galera não sei como beber como ele dormiu com essa história de terror não sei como não sei não sei não tem misericórdia de juninho enfim vamos dormir em um sofá tá poxa nem deu a dor que deu ainda só me deu dor tô indo lá em cima e o demônio que tá lá em cima ai não o juninho tá vindo ó o juninho tá de brincadeira com a minha casa o juninho voou de lá até a sala foi criatura como é que tu voar quando tu tava olhando pra cima escuta aqui juninho na próxima vez que tu voar eu vou te tacar de alguma coisa ou a tutu alguma coisa viu logo te avisando vamos vamos eita esqueci de botar o osso de peluça ele tá travando aqui tá poxa tá poxa tá poxa tá travando aqui vamos lá é é é o gatinho gente é esse meio tá travando muito então pera aí galera vou ter que finalizar o vídeo porque não está pegando então vou fazer a noite 2 ok no próximo vídeo fui